Nesta quarta-feira, as cantoras Mayara e Maraíza quebraram o silêncio e explicaram o motivo de terem recusado a se apresentar no evento This is Marília Mendonça, uma homenagem à falecida cantora Marília Mendonça. A decisão das duas deixou a família da rainha da sofrência chateada. As sertanejas compartilharam que não estão psicologicamente preparadas para subir ao palco do Allianz Parque, estádio em São Paulo, onde a homenagem acontecerá. O local traz lembranças do projeto que elas lançaram junto com Marília Mendonça. Tem muita gente questionando nossa ausência no This is Marília Mendonça. Para quem não sabe, foi no Allianz que lançamos a tour festa das patroas, foi no Allianz que sonhamos subir as três no palco e seria no Allianz que iríamos realizar o projeto de nossas vidas. Perdão, ainda temos uma ferida aberta e estar neste palco, olhar para o lado e não ver a Marília é algo acima do suportável para nós, como seres humanos. Apesar disso, as irmãs fizeram questão de reforçar o respeito pelo tributo. Não temos dúvida que será um evento lindo e terá todo o nosso apoio.